E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E o tema do vídeo de hoje é sobre qual o melhor livro de bolso. Se você tem essa dúvida, fica comigo até o final pra você poder aí tirar a sua dúvida e saber qual o melhor escolher, tá bom? Inicialmente, gosto também de dizer pra você já deixar o like no vídeo, clicar aí no gostei pra poder ajudar ainda mais o nosso trabalho. E se você é novo aqui no canal e tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode me seguir nas nossas redes sociais, lá no arroba radiologando, bem como lá no arroba igrejuprof, pra que você possa acompanhar de pertinho, participar de lives e muito mais. Mas e aí, qual é a sua dúvida sobre o livro de bolso? Quer saber mais? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Inicialmente, o que é um livro de bolso? professor. O livro de bolso, por sua vez, em sua grande maioria, trata aí sobre os posicionamentos radiográficos que são mais realizados aí no dia a dia, bem como com as suas incidências de rotina e algumas incidências especiais que mais são realizadas. O livro de bolso, por sua vez, tem esse nome exatamente porque ele é um livro mais curto, um livro mais objetivo e que, por sua vez, você pode carregar pra qualquer lugar sem precisar ficar com aquele peso todo em relação ao livro original. Sem contar também que o livro de bolso, ele traz aí pra você muitas informações cruciais e importantes daquelas que você precisa saber, principalmente com relação ao estágio. Mas, do contrário do que muita gente pensa, o livro de bolso, ele não serve apenas para o estágio. Ele é também indispensável dentro de sala de aula. Até porque, basicamente, dentro de sala de aula, é quando você vai ter o primeiro contato de acordo aí com os conteúdos relacionados a posicionamento radiográfico. E, basicamente, você pode utilizar durante o seu curso. Ou seja, você pode aí fazer a aquisição e estudar durante o seu curso e quando você chegar no estágio, você já vai ter muitas informações anotadas, você já vai ter muitas dicas anotadas exatamente pra poder te ajudar melhor a ter uma prática melhor, tá bom? Uma prática ali, eu diria, melhor em relação ao seu desempenho. O livro de bolso, então, assim como o livro original, ele é subdividido de acordo com as incidências de cada região do corpo humano. Por exemplo, o livro de bolso, ele traz pra você posicionamentos de rotina dos membros superiores, dos membros inferiores, da coluna vertebral, do crânio, da face, tudo isso dividido. Mas, claro, cada livro de bolso, ele vai ter aí as suas diferenças e as suas particularidades. Alguns são um pouco maiores, outros são um pouco menores. E aí, basicamente, tem também aquela variação de preço. E aí, você me pergunta, professor, qual o melhor livro de bolso? Atualmente, os livros de bolso, eles entregam com qualidade tudo aquilo que é necessário e importante para o aluno e o estudante, pois, afinal de contas, ele atende ali bem os requisitos mínimos pra que você possa aproveitar. No entanto, o melhor livro de bolso vai ser aquele em relação ao seu melhor custo-benefício, aquele que você pode garantir, aquele que você pode aí comprar e que, por sua vez, não fique tão pesado pra você. Mas tenha certeza que, hoje em dia, os livros de bolso, como eu falei anteriormente, eles entregam bem, com qualidade, aquilo que é necessário. No entanto, pra que você possa ter um melhor aproveitamento em relação ao livro de bolso, é importante com que você estude, com que você leia e busque mais informações. Afinal de contas, o livro de bolso, ele não tem tudo, mas, ainda assim, faz ali com que você possa ter os conhecimentos iniciais acerca deste conteúdo. E, basicamente, o livro de bolso, ele não é tão caro quando comparado com os livros mais originais. E é uma ótima opção para aquele aluno que não queira gastar muito, tá certo? E que quer ali, ainda assim, aprender um conteúdo de qualidade. Então, vale muito a pena qualquer aluno, independentemente se ele tá no início, no meio do curso, ou se ele já vai para o estágio, garantir o seu livro de bolso. Até porque, basicamente, nós sabemos que a gente não vai conseguir aprender tudo. E que, mesmo após formado, a gente vai precisar continuar estudando. E o livro de bolso, ele atende bem, tá? Em relação a esses estudos. Afinal de contas, em relação a posicionamento radiográfico, a gente nunca pode esquecer sobre a posição do paciente, a posição da parte, o tamanho do chassi ou chassi que vai ser utilizado, o raio central e a defof. Além, claro, das dicas extras que, por sua vez, você vai precisar ir para poder realizar o seu exame. E como eu falei anteriormente, o livro de bolso, quando ele é garantido ainda durante o curso, ajuda o aluno a fazer as devidas anotações e observações no próprio livro. E é uma outra coisa que eu digo para vocês. Quando vocês tiverem um livro, que vocês estiverem estudando, façam as anotações. Mesmo que seja de lápis, porque você pode apagar depois ou passar para o caderno. Mas façam essas observações ainda dentro de sala de aula. Coisa quando você vai conseguir aprender melhor e, claro, absorver cada vez mais o conteúdo. Atualmente, existem muitos livros disponíveis em sites na internet. Dê uma procurada e você pode, inclusive, tirar sua dúvida de pertinho comigo lá no Instagram. Seja no arroba radiologando ou até mesmo no arroba igorjoprof, para que você possa ter aí uma noção melhor e escolher ali o melhor livro para você. Mas e aí, você ainda tem alguma dúvida sobre o livro de bolso, o que é ou para que ele serve? Caso você tenha, deixa aqui nos comentários que eu ou a equipe do radiologando vai te responder. Pois nosso objetivo é fazer com que você não fique perdido e possa aprender ainda mais sobre a radiologia. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. E se te ajudei de alguma forma, deixa aqui também nos comentários que eu quero saber, tá bem? Bom, eu encontro você, então, no próximo vídeo, na próxima live ou, quem sabe, na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!